O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem? Começando a semana para a nossa aula de matemática com a professora Ana Paula. Deixo das boas-vindas, porque a gente tem uma grande semana, bons acontecimentos, bons aprendizados, tudo que possa acrescentar para todos, né? Porque eu acho que quando a gente começa pensando assim, tudo que vem, vem algo bom, né? E eu não venho sozinha, né? Além de saber que os professores estão sempre colaborando, estão aí, os responsáveis também, sejam bem-vindos, né? Sempre é muito importante isso dessa interação nossa. Tem uma professora parceira aqui que está convidada. Obrigada, professora. Bom dia! Segundo ano, mais uma oportunidade de estar aqui pertinho de vocês. Eu fico muito feliz de estar com vocês. Bom dia para quem está chegando agora. Agora é hora da gente curtir a nossa aula de matemática. Bom dia, professores! Bom dia para você que está aí do ladinho dos nossos pequenos. Ana Paula, boa aula! Vamos para a nossa aula, vamos descobrir o que temos pela frente, que eu adoro começar logo. Qual é o objeto de conhecimento para os professores que estão acompanhando e a habilidade que é do segundo ano de matemática? Então, é problemas envolvendo diferentes significados de adição e da subtração. Juntar, acrescentar, separar, retirar. E a habilidade é resolver e elaborar situações, problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens. Com o significado de juntar, acrescentar, separar, retirar. Utilizando estratégias pessoais ou convencionais, né? Por isso a gente sempre prede. Crianças, deixem separado, ó, um caderno. A gente vai trabalhar, às vezes, um registro de matemática, às vezes, um número. Até para pensar, é importante ter esse registro. Eu sei que às vezes vocês são rápidos, o cálculo também faz parte do processo. Mas o caderno também é interessante. E vamos ver em que a gente vai pensar hoje dentro da nossa aula. Qual que é o título da nossa aula, tá bom? Olha só. Coleção de tampinhas. Situações, problema de adição e subtração, parte 1. Ou seja, essa aula começa hoje, mas vai ter continuidade. É importante, porque às vezes não adianta querer vir com tudo. Mas vamos deixar bem assim, destacado a questão de situações, problema. Ou seja, algumas vivências em que eu vou precisar usar a matemática, tanto pela adição, como pela subtração. E já vai puxando algumas situações que nós mesmos, até eu como professora, já dei algumas atividades para trazer para a nossa aula. Que é importante ter alguns conhecimentos, já precisam começar a partir da interação com vocês. Para quê? Para que vocês possam pôr em prática aqui na atividade. E vou lembrar sempre que eu tenho essa organização. Lembra que o chat é importante a gente usar com qualidade, com respeito, com organização. Por quê? A gente gosta muito, vocês sabem que eu gosto de brincar, a professora Vivi entra nessa situação, quem está comigo. E às vezes a gente quer ver o nome do aluno. E não é só pelo brincar. É tornar a atividade mais gostosa dentro de uma competição, mas aprendendo a matemática. E a gente consegue trazer uma interação de qualidade quando a gente consegue ver o foco no chat da matemática, poder ver o nome de que está escrevendo. Então, é a partir do valendo, não é a qualquer momento. Para que a gente consiga de verdade trazer a interação e fazer a matemática junto com vocês da aula, tá? Então, vamos começar. Vamos descobrir o que o nosso personagem já começou dizendo sobre a matemática. E eu vou trocar minha caneta. Vamos lá. Vamos explorar diversas maneiras de resolver algumas situações, problema de matemática. E olha só, se eu começar a perceber um pouquinho o que eu falei com o meu título da aula e eu fiz essa pergunta, a gente vai manusear dentro da atividade, com que tipo de coleção? Quem prestou atenção no comecinho da aula, você já falou. A gente já teve essa informação. Por quê? Para ter sentido. A gente vai manusear outras, vai ter outros objetos para manusear. Mas a situação de vivência vai ser com que coleção? A Manuela falou tampinhas. E olha que orgulho quando eles começam assim. Caio Henrique, Isadora, Tiago, todos falando tampinhas. A escrita, a tampinha, todo o movimento. E isso é importante. Então, vamos lá. Ah, o que eu preciso saber quando eu falo de adição? Adição. A palavra adição, porque a matemática tem um sentido. Quando a gente fala adição, uma situação, um problema, ou seja, uma vivência de um problema que eu preciso solucionar, usando a adição. O que eu posso pensar isso junto? O Nicolas falou que somar, juntar, falou o Caio. Então, vamos ver aqui, para ver se isso que vocês falaram faz sentido. O Vicenço falou que vai aumentar. Algumas palavras eu trouxe, pelo menos, olha aqui, ó. Referência de juntar, acrescentar. Muitas vezes, quando a gente junta, a gente está aumentando. Mas é importante ter esse conhecimento, quando a gente fala da adição. Porque isso aí são algumas referências na hora da gente conseguir resolver. E na subtração? O que eu consigo pensar? Qual é a situação que eu preciso pensar, quando eu tenho uma vivência, num problema que eu preciso resolver, numa situação, da subtração? Isadora e Caio, tirar, diminuir, falou a Mirela. E isso aqui é só para a gente esquentar. A gente não vai ficar muito... Nós vamos para a prática disso. Que é o separar, retirar. Que a gente começa a trabalhar de uma forma diferente. Mas a adição e a subtração, elas se complementam, né, professora? Sim. A subtração do campo no aditivo. Exatamente. Isso é para os professores, tá? Isso é bacana. É, a gente acaba interagindo com todos, né? Olha só, vamos pôr a mão na massa? Porque a gente já fez algumas atividades. A gente está trazendo de novo isso, que a construção do aprender é isso. Vai, volta, volta com um desafio diferente. Mas vamos lá. Vamos descobrir qual é a situação, em que vai acontecer todas as questões matemáticas. Na escola, os alunos do segundo ano estão colecionando tampinhas para utilizar em duplas nas atividades de matemática. Então, nossas atividades vão envolver o quê? Tampinhas. E aí a gente vai começar a movimentar o que dentro da tampinha. E aí é a primeira situação, problema. O Lucas tem 13 tampinhas e o Eduardo tem 16 tampinhas. Quantas tampinhas os dois têm juntos? Agora é com vocês. Agora começa a questão de como a gente já trouxe a questão da... Quando vai adição, quando vai situação. A gente já entendeu que a questão vai envolver tampinhas. Agora eu tenho o Lucas com 13 tampinhas e o Eduardo com 16. Professora, já estão dando dica de como resolver, já estão dando dica da sentença, estão dando até o resultado. Já estão, já. Então, mas primeiro a gente tem que perceber o seguinte, o que é importante eu saber primeiro? Vamos lá. Lembra que toda primeira atividade a professora sai explicando os detalhes. Porque tem gente que faz muito rápido e a gente precisa sempre trazer de volta porque tem todos precisam atingir a nossa aula aprendendo. Olha só, eu preciso entender que eu tenho o valor de 13 tampinhas do Lucas. Como eu preciso perceber que o Eduardo tem 16 tampinhas? Isso é muito importante. Não basta só fazer, porque eu preciso entender qual que é a pergunta do problema da matemática. Que está perguntando quantas tampinhas dois tem junto, né? E olha como é importante. Aí eu vou definir qual é a forma, qual a estratégia que eu vou usar. Eles já estão falando, professora, que você vai ter que fazer uma operação de adição. Então, vamos começar por uma parte assim. Vamos apresentar aqui, ó. Aqui estão as minhas tampinhas. Até porque é legal, é bacana pra... Essa primeira a gente faz assim, do comecinho, do comecinho. Depois a gente vai um outro jeito. Primeiro apareceu as tampinhas de quem? Vamos ver quantas tem, ó. Uma. Ixi, acho que vai aparecer. Vamos lá. Uma. Não, melhor não cortar, senão a gente vai... Isso. Eu vou atrapalhar vocês. Espera aí, deixa eu mudar só a cor que já dá pra... Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Se eu tenho treze tampas, essa primeira linha de tampas, eu tô falando de quem? Eu tô falando de quem nessa aí? E aí é valendo. Quem que tá prestando atenção, responde. Quem que é dessa tampa? Vocês estão dando adição, pessoal. Interagem. Lembra da importância da gente aprender e construir a matemática no coletivo? Muito obrigada, Dimas. Mas o Dimas falou que são as tampinhas do Lucas. Isso. Essa daqui é do Lucas. Vamos colocar só a letra L aqui pra gente lembrar que é do Lucas. Se essa é do Lucas e apareceu embaixo, automaticamente é do Eduardo. Eduardo. Mas vamos conferir se tá aqui as dezesseis tampinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E agora a gente precisa fazer o que vocês falaram. A soma disso, ou seja, a gente não quer saber o resultado? A Lorena colocou, professora, que a setença é treze mais dezesseis igual. Treze mais dezesseis igual. Estão colocando vinte e nove. Agora a gente precisa resolver pra ver o que que dá, né? A gente poderia fazer a contagem, como eu mostrei. Aqui eu já sei, ó. Se o Eduardo já sei que é dezesseis, ó. Eu posso continuar o seguinte, ó. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Vinte e nove. Essa aqui seria uma estratégia, dizer que tem vinte e nove. Agora vamos pra sentença, que também é importante saber. E eu vou mudar minha cor um pouquinho aqui, porque o vermelho fica forte. É importante a gente conhecer outras estratégias, porque não existe só uma, né, professora? Não. Vamos usar aquela que vocês já tiveram contato, que é a história da decomposição na hora de fazer a adição. Como é que eu decomponho o treze? Dez mais três. Três. E eu vou continuar somando, né? Vou continuar trabalhando com a soma entre esse e a outra decomposição que eu vou fazer, que é o do dezesseis. Que é o dez mais o seis. Se eu penso assim, vamos ver que... Deixa eu tirar esse tracinho, que não é importante. Se eu tô vendo essa adição, eu vou ter que respeitar algumas condições, né, professora? Sim. Não posso sair, então eu vou fazer o quê? Vou somar esse com esse, que é da mesma ordem, né? E esse com esse. Então vamos lá. Dez mais o dez, vinte. E aí eu vou manter o sinalzinho da adição, porque eu preciso ainda compor o número que eu tô decompondo. O três mais o seis? Nove. Nove. E aí quando eu junto na composição do número de novo, vinte e nove. Importante falar pra alguns alunos, professora Ana Paula, que eles falaram que quando vão fazer essa operação, eles começam com um número maior. Ó, não necessariamente, tá, meus amores? Se pra vocês é melhor trabalhar com o maior primeiro, no caso da adição, a ordem dos números não vai interferir no resultado, tá bom? Pode começar pelo maior, pelo menor, no caso da adição. Porque eles estão falando que começam com o maior ali. Então, por isso que a gente sempre toma cuidado de dizer que são algumas estratégias, né? Essa você pode, como, colocar nessa condição que a professora acabou de falar, em virtude do que vocês comentaram. Por quê? Se facilite, vocês já conseguem construir, desde que chegue, o que a gente sempre comenta, o importante, às vezes, nesse momento, é chegar no resultado correto. E eu vou mostrar até uma situação aqui, quando a gente fala um pouquinho dessa questão, desse material aqui. Por exemplo, eu tenho lá o que a gente separou de tampinha, só que a gente vai usar o material dourado, né? Vai representar de outra forma. Mas é a mesma coisa. O primeiro, não são três aqui, ó? Primeiro? Três. Vamos separar o treze, ó. Então, nessa barrinha, eu tenho dez. E aqui, eu tenho, que é a dezena, e aqui eu tenho as três unidades. Vou até colocar em pézinho aqui, pra vocês verem. Opa! Aqui, eu tenho o Lucas. Agora, eu preciso representar quem? Eu preciso representar o Eduardo. O Eduardo tem o quê? De novo, ó. Ele tem dezesseis. Então, eu vou usar uma barrinha que contém dez, que é uma dezena, mais as seis unidades aqui, dos meus. Opa! Tentar deixar junto. Deixa eu encostar aqui só pra conseguir colocar ali junto. Aí. Olha só. Eu comecei a representar essa quantidade nesse material. Aqui, eu tenho a mesma coisa que eu tinha na tampinha, só que já vem a cada dez, forma uma barrinha. E a gente já teve esse momento. Se eu tenho que juntar tudo, e aí entra a questão, vamos juntar pela unidade primeiro, como eles falaram na adição. Eu vou ter que juntar tudo, eu vou ter que vir com ele tudinho aqui, certo? Formar tudo num só. Então, vamos lá. E o que que é bacana disso daqui? Que a gente começa a diferenciar quando a gente fala pra vocês na decomposição, a unidade e a dezena. Eu vou somar tudo junto as peças que estão em unidade, ó. Se eu tinha seis, eu vou ter que pôr mais o três aqui em cima. Ups. Aquele momento de montar em cima é uma delícia. Mas dá certo. Você tá treinando a sua coordenação, professora. Também acho. E como? E aí eu vou juntar as barrinhas que são as dezenas, igual vocês fizeram aqui, ó. Quando vocês uniram, ó, dez mais dez. Vinte. São essas duas barrinhas aqui, ó. Que eu preciso mostrar aqui no meu material. São essas duas barrinhas. E ao mesmo tempo, três mais o seis, são as unidades que eu juntei. Só que olha que bacana. Eu não posso trocar por uma barrinha, porque ainda falta um. Se eu olhasse aqui, ó. Olha a diferença. Onde tem nove, onde tem dez. Se eu sei que é dez, é dez. Mais dez. Vinte. E o nove, vinte e nove. Até pra gente atrazer várias condições de vocês perceberem como acontece a adição. Tudo bem? Aí daqui a pouco eu vou pensar no desafio, né? A gente precisa, com essa turminha, fazer desafio. Olha só. E aí eu vou contar com os professores nesse momento. Vai ter um novo problema, uma situação problema, onde eu tenho a Isabela e a Mariana agora. E aí, professores, eu vou precisar de dois números, né? De duas ordens, porque é a primeira aula que a gente tá vindo nesse assunto retomando, pra gente poder colocar e completar o nosso, a nossa situação problema. Tá bom? Então tá assim. A Isabela tem tantas tampinhas e Mariana tem tantas tampinhas. Quantas as duas tem juntas? Então sugiro que vocês me deem um pouquinho, dois números, né? A professora Marta Maria sugeriu trinta e um. Então vamos lá. Marta Maria. Trinta e um. Eu preciso de mais um número. A professora Raimunda falou trinta e sete. Então vamos lá fazer. Professora Raimunda, trinta e sete. Até pra gente pensar junto com eles. Vamos lá. Trinta e sete. Olha só. E eu acho que agora a gente já vai pro desafio. Que eu já tenho agora, ó. A Isabela tem trinta e um. É, trinta e uma tampinhas. Isso. E a Mariana tem trinta e sete tampinhas. Quantas tampinhas as duas tem juntas? E aí eu vou pedir pra começar a competição. Esse desafio eu vou fazer entre os meninos e as meninas. Eu preciso disso. Tá ok. Então vamos começar. Diferente. Eles tem mania de já trazer a sentença inteira. Eu vou trazer a sentença inteira pra eles. Eu quero a decomposição a hora que eu for fazer. Então vai ser trinta e um mais trinta e sete. Se eu precisasse decompor primeiro o trinta e um, como é que seria? E agora valendo. Decomposição do trinta e um, turminha. Vamos lá. A decomposição do trinta e um. Porque vocês vão muito rápido na sentença e não pensam nas outras possibilidades. O Caio colocou trinta mais um. Então vamos lá. Caio já marcou um pontinho. Trinta mais um. Trinta mais um. E aí eu tenho que manter o sinalzinho de mais, porque eu vou continuar. Agora eu preciso, o segundo desafio. Qual é, valendo, a decomposição do trinta mais sete? Trinta e sete. Opa, trinta e sete. Ela, eu fui ajudar. Vamos lá. É que eu gosto muito deles. A Evelyn, trinta mais sete. Vamos lá. Então nós vamos decompor o trinta e sete. Trinta mais sete. Mais sete. Agora, eu tenho tudo decomposto. Eu preciso fazer a adição. Qual que é a primeira adição que vocês vão fazer? Eu acho que também vão fazer. Então tem um ponto para o menino, um ponto para as meninas. E vamos pedir para vocês, valendo, como é que vocês fariam adição nessa decomposição? Qual é a primeira parte? Vai ser pela primeira ordem, a unidade, ou vai ser pela dezena? Leonardo falou, professora Ana Paula, trinta mais trinta. Então vamos lá. Leonardo. Trinta mais trinta. Eu tenho? Sessenta. Muito bem. Agora, valendo a decomposição da unidade, que eu nem vou falar os números. Está ali na tela, eles vão ver. Valendo. Valendo, então vamos lá. Ainda não apareceu, professora Ana Paula, ainda não apareceu. Eloá. Um mais sete. Então vamos lá. Seria aqui, ó. Um mais o sete. Muito bem quem conseguiu perceber. E quem ainda está? Um. Opa, quase eu coloco junto. Um mais sete. Um mais sete. Eu tenho que pôr um mais aqui no meio. Eu juntei eles. Um mais sete. Peraí, 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 que a professora resolveu pensar em outra coisa ao mesmo tempo. Daí não dá certo. Acontece que vocês estão vendo. Estão falando, professora. Oito. Até botou o meu menu. Opa. Sim, um mais sete deu oito. Oito. Eu ia escrever para eles, olha só. Agora sim, eu quero a resposta dessa decomposição desse número. Que o resultado a gente praticamente achou. Rafael, sessenta e oito. Ixi, os meninos estão... Rafael, sessenta e oito. Sessenta e oito. Muito bem. Era isso mesmo. E a gente pode pensar até na seguinte forma. Como representar isso? E eu vou fazer junto com vocês. Quando a professora disse lá, trinta e um, o que eu precisaria fazer? Primeiro que eu sei que cada barrinha vai valer quanto? Dez. Dez. Então lá, dez, vinte, eu tenho o trinta. Está faltando esse que é a unidade, está vendo? E um. Agora eu consegui fazer o trinta mais um. Bacana. Agora eu preciso fazer novamente o... Fazer agora o trinta e sete. Sabendo de novo, quantas barrinhas eu vou precisar? Não é trinta mais o sete? O trinta está aqui, ó. Dez. Vinte. Trinta. Barrinhas de dez. Isso. E aí eu tenho? Sete unidades. Preciso de sete unidades. Lá vamos separar os nossos cubinhos. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Está saindo meio torta a minha torrinha, mas está saindo. A coordenação está ótima. Sete. Olha lá, chegamos nesse movimento de separar as duas, os duas informações de dados que a gente tinha de quantidade de tampinho. E aí eu tenho que fazer aquele movimento de juntar, ó. Vou juntar. Ah, que legal, professor. Juntei brincando. Tudo bem. Olha só. Eu juntei. Vamos lá, a gente tinha sete, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais... Não, não vai cair agora de novo, não. Hoje está saindo com emoção. Mais aquele um. Oito. Oito. Olha só, quando eu já fiz a contagem e coloquei tudo junto, já deu oito aqui. Eu já sei que vai ser oito unidades. E aí é só trazer a questão do dez, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta. Mais esse oito. Sessenta e oito. Para ajudar um pouquinho a pensar em estratégias diferentes, enxergar ao mesmo tempo a condição da matemática, né? E assim, é gostoso esse material porque vai chegar uma hora que a gente vai precisar juntar... Quando chegar mais do que dez unidades, tem que fazer a troca. E aqui a gente vai pensar com esse material. Prontinho. Agora que eu posso derrubar, que eu gosto de derrubar, não quer cair. Não quer cair. Pronto. Vamos para a próxima. Olha só, agora é atividade. E nessa situação, os meninos levaram vantagem, né? Sim. Meninas, reajam, por favor. No movimento do quê? Responder dentro da matemática. Pode ler. Pode pôr para mim no slide, por favor. Olha só, aqui eu já tenho o quê? O Diego tem vinte e quatro tampinhas. E Felipe, trinta e quatro tampinhas. Quantas tampinhas eles têm juntos? Agora, nós vamos ter aqui um recurso, ó. Já trouxe para vocês as tampinhas, né? Quando eu olho assim, eu já consigo saber de quem que é essa coleção? Será que a professora já facilitou o agrupamento? Porque quando eu venho aqui, ó, um... Deixa eu mudar minha cor. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se eu sei que o primeiro agrupamento de dez é praticamente aquilo que a professora fez com as barrinhas. Que usou o material dourado da barrinha com as unidades. Eu sei que tem, ó, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta e quatro. Eu já sei de quem que é essa coleção. É do Felipe ou é do Diego? Cinquenta e quatro. Além do cinquenta e quatro. Eu preciso entender... Ah, do Diego. A Bárbara falou que era do Diego. Bárbara, é cinquenta e quatro. Será que é do Diego? Será que vocês estão conseguindo prestar atenção na leitura? Só porque eu pus o primeiro não significa... Isso é importante pra fazer vocês pensarem. Que, ah, porque eu vim primeiro o número, é o primeiro que tá aqui. Será que é do Diego? Eu vou trazer a próxima. Ou será que essa coleção que tava faltando era do Diego? Tá vendo como é importante a gente compreender o que está sendo feito na situação com a leitura? Matheus, tá falando que é cinquenta e quatro, é do Felipe. Então, aqui a gente tem o Felipe com cinquenta e quatro. E aqui eu tenho o Diego. O vinte e quatro. E às vezes a gente pensa nessas situações pra justamente vocês perceberem que engata na leitura, vê o número, já acha que é... Não, não. Eu preciso entender. E aí a gente vai pra situação. Que aí vocês estão corretos quando diz pra professora que pode ser... Aí não tem problema. Vinte e quatro mais cinquenta e quatro. Lembrando a turminha que falou que prefere colocar o maior primeiro, não tem problema. Na adição. Nesta situação. Na adição eu posso usar a situação diferente. Vamos decompor, porque a gente tá no segundo ano, a gente precisa criar estratégia assim. Também. Quando eu decomponho vinte e quatro, é o vinte mais o quatro. E aí eu tenho uma soma. Dá a decomposição agora do cinquenta... Mais quatro. Mais quatro. E quanto que dá o vinte mais o cinquenta? Ó, é a primeira. Setenta, professora Ana Paula. É setenta. Aí eu tenho que pensar no quatro mais o quatro? Oito. Oito. Como estão números... O número tá decomposto, eu preciso continuar somando pra compor ele. Matheus falou setenta e oito. Aí sim. Olha só. Pois é. Foi bom esse desafio, né? Nossa, maravilhoso. O desafio veio de outra forma. Mas a nossa aula vai chegando naquele momento final. Tinha mais algumas atividades? Calma que a gente acha tempo de trazê-las, né? Eu acho que é importante a gente fazer devagar, mas bem feito. Mesmo no desafio, amanhã a gente faz junto. Tá aqui nossa avaliação. O desafio, a gente pensa junto. Eu ia deixar pra casa, mas não vai dar tempo. Mas, obrigada pela participação. No final, gostei muito de ver eles interagindo muito mais na aula. Continue assim. Isso faz a gente ter mais orgulho. Isso faz a gente começar a pensar em estratégias diferenciadas. Professores, obrigado pelo apoio junto. Professora, obrigado. Tchau, turminha. Uma linda semana pra gente. De muita paz. Tchau, tchau, turminha. Tchau. Tchau!